E aí gente, estou aqui no canal do Cadu pra apresentar pra vocês o canal do Gamer, onde eu apresento vários jogos de várias plataformas e vários estilos. Se você se interessou, clica no link da descrição e se inscreve lá. Beleza? Valeu! E aí gamers, locões, eu sou o Cadu. Estão a fim de ver curiosidades, tops, histórias, gameplays e notícias de games. Então não esquece de dar uma passada lá no meu canal, que lá tem tudo isso, véi. Então só clica no link da descrição. Fala aí galera, beleza? Cadu Gamer na área. Bom galera, vim trazer uma gameplay pra vocês e mais um tutorial pra galera que quiser baixar o jogo. Um link muito bom, baixei super rápido mesmo, acabei de baixar agora. E vim trazer uma gameplay do início pra vocês do jogo, né, Dragon Ball Xenoverse 2. E juntamente com a operação que está na descrição do vídeo, aí está monitorando tudo, DMCFTBanner, né. E vamos ver como é que vai sair o jogo. O jogo está com tudo no Ultra, né, no máximo, né, que o jogo propõe em Full HD, viu galera? Aqui o relacionamento Ultra, aqui é alta. Aqui também o máximo é alta, o máximo é alta. Não sei se pode estar vendo aí, viu? Está com tudo no máximo do jogo propõe. Vamos ver se o jogo é levinho, né. Eu coloquei variável aqui, coloquei pra liberar o Vertical Sync, né. E vamos ver como está essa belezura aí, galera. Vamos criar uma Super Número 18, que eu criei da Dragon Ball Xenoverse 1, né. Os homens têm ataques corpo a corpo fortes e os bônus duram mais. Mas os super golpes são mais fracos. Mulheres usam assistência Z com mais... É a mesma coisa do que 1, galera. Recupere o Ki e o Vigor e mais e menos vida. É a mesma coisa, galera. Resumindo, né. A personagem feminina, ela dá mais frequência, né. Os golpes com alma Z, né. Explosão de Ki, carregamento de Ki e tudo. Mas ela é mais fraca nos combos, nas porradas, né. No super golpe e também tem menos vida, né. Então essas daí são as fraquezas e as... Nome e voz. Aparência, né. Vamos aqui, vamos fazer uma aqui. Bom, galera, vou criar o personagem aqui. Quando estiver pronto, eu volto aí, beleza? Bom, galera, está pronta a nossa querida Super Número 18. Eu gosto de ir de perto. Bem pessoal, vou atacar de longe. Vamos fazer um personagem meio a meio. De perto e de longe, mantendo o equilíbrio. Isso, mano. A mesma coisa que eu fazia antes. É, mano. Está pronta a nossa queridinha, galera. Galera, o jogo está pesado, mano. Olha isso. Isso é ultra, galera. Olha isso. Está pesado aqui na cidade, hein. Bateu se está frio, não. Estão usando toda vez, né. Será que essa blaga não aguenta? Será que vai rodar na Intel HD, galera? Olha isso. Agora eu tenho que ir aqui. Boa, galera. Agora sim, vamos lutar, mano. Vamos ver como vai ser os FPS agora. A gente vai jogar um pouquinho em cima. Depois a gente muda até ficar numa qualidade boa aí. Nos 60 frames, viu, galera? Que eu não quero. Eu, pelo menos, não curto assim, né, galera? Aí fica a gosto de cada um, né. Isso aqui é um gameplay, mais um teste de leve, mais um tutorial no final. Galera, não ficou bom, galera. Olha isso, ó. Eu vou tentar achar uma configuração aqui para ficar 60 frames, galera. Eu não gostei assim, né. 30 frames para mim não fica legal, viu, galera? Vamos ver aqui. Rendicionamento. Será que é isso aqui que está pesado, cara? Vamos desligar o desfoque e nível de brilho. Desligado. Profundidade de campo. Gama. Limite de personagem. Partículas grande. Teixos de luz. É, vamos desligar esses dois aqui. Vamos ver se vai mudar alguma coisa no FPS. Ô, mano, bugou aqui. Será que não tomaram aqui não? Mas o FPS já subiu. Caramba, cara! Galera, o bug era aqui, galera. O bug era esse brilho aqui, ó. Só eu tirei o brilho e já resolveu o problema, galera. Então já fica a dica aí para quem for configurar o jogo, viu? Desliga o desfoque e o brilho que os FPS dobra, galera. Olha isso. Agora está nos 60 frames. Olha, ele não mudou nada graficamente, né. Tira aquele brilho feio, cara. Aquele efeito blur. Aquele efeito blown, né. Que é onde que eu tenho que ir? É, tá com muita... Cadê onde que tem que ir, cara? Pressiona espaço para subir. Tudo bem. Parece que nós encontramos o perfeito para você entrar em cima. Depois de você, você entrar em cima. Ok. Estou em cima para uma ofensa. Os combates parecem da mesma coisa, galera. Ah, agora a execução de combos é tudo apertando junto. Olha ali. Ah, galera, bacana. É bom que vocês vão vendo aí, galera, como é que funciona o esquema, né. Ah, fiz errado. Me dá três. Um, dois, três. Ah, não funcionou? Ah, agora executei. Perfeito. Até bom para a gente aprender, né, como é que funcionam os combos. Galera, então, o problema é no brilho lá e no desfoco de movimento, viu. Tirou aquilo lá, a placa roda no Ultra. citou. Ah, tudo bem. Ah, tem mais! Tem ainda mais! Isso é 4! Aplausos por Tideão No meio. Aplausos por Tideão Super Atactions. Bom, bom. Olha, super golpe de massa, galera! Estadinha de fogo no meio do meio! É, galera! Ficou! 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 Que massa, a gente pode correr e ganha nos ataques, galera. Que massa, a gente pode correr, galera. Que massa, a gente pode correr. Olha que massa, galera! Achei muito louco isso, mano! Estava acostumado com os botão, mudou um pouquinho os botão. Estou acostumado a dar ataque com outros golpes. É isso aí! Bom, galera, é isso aí, então espero que vocês tenham gostado e curtido. Agora é pra galera aqui, que é o Dural com baixar e instalar. Vou estar mostrando aí, beleza? Pra quem assistiu aí, obrigado aí por curtir e deixar aquele like, favorita o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí, beleza? Agradeço aí, valeu até mais! Até o próximo vídeo aí! E vamos lá agora pro tutorial! Fui pra quem assistiu aí! Bom, galera, aqui o jogo tá minimizado, já tá até aberto que nada de trabalho, né? Deixa eu ver aqui se consigo mexer o mouse... Tô um pouquinho de bug, vou ter que fechar. Tá, a gente tem que fechar o jogo. Ixi, eu não perdi o Salve Game, tá bom! Fazer aqui treinamento de novo, vai ser foda! Bom, galera, após o jogo ter baixado aí, vocês vão lá no diretório onde vocês baixaram o jogo, vou deixar o link do Toint na descrição do vídeo. Lembrando que tem todos os programas para baixar o bittoint, tem tudo na descrição do vídeo, o problema de erro, o DLL, tem tudo na descrição do vídeo. Veja, galera, no caso meu tá aqui, ó... Pra quem tem o Windows 10, não precisa instalar nenhum emulador disso, vão dar dois cliques e vão montar a imagem. Pra quem não tem, tem o link na descrição aí pra baixar, que é o Virtual Clone, que é muito bom, leve, pra quem tem o Windows 7.1, vocês podem baixar aí, também tem o link na descrição. Vão dar dois cliques, eu vou clicar com o botão direito e abrir como montar a imagem aqui, né, no caso que gravar a imagem, né. No caso aqui, só dar dois cliques. Vamos montar isso aqui, vocês vão clicar em Setup. Lembrando que essa versão é completa em português do Brasil, viu, galera? Aí, galera, aqui vocês vão indicar o diretório onde vocês querem instalar, no caso meu já tá indicado aqui, vocês vão clicar aqui e selecionar um local aí. Eu recomendo não instalar nas pastas arquivo de programas, porque se precisar alterar algum arquivo, pode acontecer de você não ser administrador e não conseguir fazer alteração. Que, no caso, a gente vão precisar alterar, entendeu? Então, cria uma pasta games no disco local C, no D, no E, no F, no C, ou na pasta download, sei lá, onde vocês instalam os jogos aí, entendeu? Fica como dica, no caso meu tá aqui no disco local C, né, games, uma pasta somada a games, onde fica todos os meus jogos aí. Até a minha Steam fica instalada aqui. Aqui, aí vou indicar o diretório aqui, caso vocês quiserem criar um diretório melhor e iniciar, vou deixar marcado aqui. No caso meu eu não quero, só desmarco e vou dar instalar. Acabou de instalar, vai aparecer uma letra grandona, escrito em verde, finalizado, viu galera? Bem simples. Após finalizar a instalação, vocês vão voltar aqui no DVD, que abre a pasta codec, copiar a pasta BIM e lá no diretório do seu jogo foi instalado. E tudo muito simples, viu galera? Não tem o que dar erro aqui, viu? De algum tipo de erro, porque seu computador tá com um problema aí e não o jogo. Vocês vão pegar aqui e colar essa pasta chamada BIM dentro aqui, quer dizer, é mesmo o nome dessa daqui. E vão pedir para substituir os arquivos, vocês vão dizer sim para todos, viu? Aí no caso aqui, para deixar o jogo em português, vocês tem que vir aqui, no caso meu aqui, se vocês quiserem mudar o nome, vai estar escrito codec. Vocês colocam o nome de vocês. E aqui onde vai estar em inglês, vocês vão colocar Brasília, do jeito que tá aqui, viu galera? Não tem erro. Caso vocês não conseguirem alterar esse arquivo, de algum tipo, não conseguir salvar, vocês vão clicar em propriedades com o botão direito do mouse e desmarcar somente leitura. Caso aparecer isso para vocês, viu? Vocês vão desmarcar essa caixa e aplicar aqui e salvar. E vão lá de novo, altera aqui, coloca o seu nome e o idioma português do Brasil. E pronto, o jogo já vai estar prontinho para jogar, beleza galera? Então o teste eu já mostrei, não precisa mostrar que o jogo está funcionando 100% no Windows 10 e funciona também em todos os Windows aí que tiver a sua máquina preparada para jogar. Ou seja, DirectX, Visual C++, tem tudo na descrição do vídeo que vocês precisam para não ter nenhum tipo de erro em nenhum jogo, beleza galera? E logo mais vai ter os testes, né? Então agradei para a galera que está esperando aí, vai ter os testes e tudo. E só ficar ligado no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo e... Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.